Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus a todos os irmãos. Quero convidá-los novamente, mais uma vez, a oração. Vamos orar. Deus nosso Pai, damos-te graças pela tua presença conosco, sobre nós e em nós. Deus nosso Pai, damos-te graças pela tua misericórdia, tua graça, tua bondade, teu amor e a tua presença a nosso favor. Obrigado Senhor. Damos-te graças pelo privilégio de dar, repartir, contribuir, abençoar em teu nome com o que temos recebido de tuas mãos. Damos-te graças pela tua palavra. E pedimos-te que Nola conceda para a glória do teu nome. Que os nossos corações, nessa noite, sejam encontrados por ti como boa terra. Para que essa santa semente produza em nós frutos. Frutos para a nossa alegria, a nossa felicidade. E para a glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Alguém disse que uma imagem vale mais do que mil palavras. Mas isso não é sempre verdadeiro. A cruz de Jesus Cristo, por exemplo, carece de legenda. A cruz de Jesus Cristo como imagem, talvez, ao mesmo tempo, a mais sublime e a mais escandalosa de todas as imagens que temos. A do Cristo crucificado, ao do Cristo ensanguentado no alto da cruz. Esta imagem, sublime e escandalosa, carece de legenda. Porque de tão sublime, não pode ficar à mercê da interpretação da subjetividade humana. O que quer dizer isso? O que significa esta imagem? Qual a mensagem que ela traz? Qual a verdade que esta imagem da cruz de Cristo encerra para nós? E de tão escandalosa, não pode ficar à mercê da nossa covardia. De fugirmos do seu escândalo. Dando a ela uma interpretação que nos seja aceitável, conveniente, plausível. E que se encaixe na nossa sensibilidade seletiva. De escolhermos crer naquilo que nos convém. A cruz de Cristo carece de legenda. Se não acontece o que aconteceu comigo quando estava no Rio de Janeiro. Falando em uma igreja cristã evangélica. Fui recebido carinhosa e amavelmente pelo pastor da igreja. Encaminhado ao gabinete pastoral. E o pastor mais jovem foi encarregado de fazer sala para mim. Eu não preciso de muita gente fazendo sala para mim. Podia me deixar lá, sossegado. Estava bom demais, mas... Faz parte da boa educação fazer sala para o visitante. Então aquele jovem pastor foi fazer sala e puxou conversa. E disse, eu também não acredito que a cruz de Cristo foi necessária. E eu disse, também em relação a quem, irmão? Ele disse, você acredita que Jesus tinha mesmo que morrer na cruz? Claro que eu acredito. Claro que acredito que a cruz de Cristo era necessária. Não foi uma questão, não foi um acidente. E não foi contingência. Contingência é aquilo que pode acontecer e pode não acontecer. E tanto faz se acontece ou deixa de acontecer. Isso é contingente. Agora, necessário é aquilo que não pode não acontecer. E a cruz de Cristo, no meu entendimento, era necessária. Até porque, profetizada. E diz a palavra de Deus, conhecida desde antes da fundação do mundo. Porque o cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Porque, inclusive, diz o teólogo, antes que Deus tivesse dito, haja luz, ele disse, haja cruz. É a cruz de Cristo que sustenta toda a criação. Então, era necessária, sim. E ele disse, eu não acredito. Falei, então você acredita no quê? Eu acredito que a cruz de Cristo era contingente. Falei, ah, interessante. Então, por que ele morreu? Ele morreu como todo revolucionário morre. Jesus era um revolucionário. Confrontou os poderes religiosos. Confrontou os poderes econômicos. Confrontou os poderes políticos. E como todo mundo que confronta o sistema, foi crucificado pelo sistema. Falei, muito bem. Então, qual a diferença entre a morte de Jesus Cristo e a morte de Che Guevara? Martin Luther King Jr. Mahatma Gandhi. Aquele jovem pastor coçou o queixo. Mal sinal. Quando você faz uma pergunta, o sujeito coça o queixo. Mal sinal. E eu disse, qual a diferença da morte de Jesus para a morte de um revolucionário? Ele disse assim, aí você me pegou. Falei, profunda a sua convicção. A cruz de Cristo sem legenda fica à mercê desta interpretação conveniente das sensibilidades. E a fé cristã é a fé baseada na revelação. Nós não chegamos ao discernimento da cruz de Cristo pela especulação ou pela dedução. Isso se chama filosofia. Nós chegamos ao discernimento da cruz de Cristo porque dela recebemos revelação. Isto é, na cruz de Cristo está posta uma legenda. O apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, os versos de 18 a 21, dizendo o seguinte, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados e o seu pecado e fazendo pecado àquele que não tinha pecado. Para que nele que não tinha pecado, mas foi feito pecado e enfrentou a morte e morte de cruz, nós fôssemos feitos justos e fôssemos justificados por Deus, o nosso Pai. Essa é a legenda da cruz do Calvário. Não acredito ser um exagero se colocarmos como legenda para a cruz do Calvário, justiça se faz com amor. Justiça se faz com amor. Porque a cruz do Calvário é a maior síntese de justiça que se faz com amor. Deus é justo e é amor. Como conciliar a justiça e o amor de Deus? Aí precisamos entender o que significa o pecado. Precisamos entender o que significa a graça de Deus. Precisamos entender qual é o ato sacrificial de Deus e o ato amoroso de Deus. ouvir um sujeito dizendo o seguinte não posso crer num Deus que mata seu filho. Ora não faz sentido essa afirmação para nós que somos cristãos. Porque para nós que somos cristãos nós não cremos em dois deuses um que mata e um que morre. nós não cremos sequer em três deuses o pai o filho e o espírito santo. Nós cremos em um só Deus que é expresso ou que existe na comunhão perfeita de três pessoas. O pai o filho e o espírito. Mas o pai o filho o espírito são um só Deus. Então não há um Deus que mata e um outro que morre. Há apenas o Deus que morre. Porque na cruz de Cristo Deus morre. E por que morre? E por que foi necessário morrer? Para criar. Porque é amor. e isso faz a gente entender um pouquinho mais o que significa o pecado. O que é o pecado conforme é apresentado na Bíblia Sagrada? É um ato humano de afrontar a Deus. É um ato humano que o ser humano pretende romper a sua relação com Deus e continuar existindo sem receber de Deus a vida que lhe sustenta. É mais ou menos o seguinte. É o ser humano querendo pular para fora de Deus. O que é que existe fora de Deus? Nada. Não existe nada fora de Deus. Quem pula para fora de Deus cai no nada. Pular para fora de Deus é condenar-se a deixar de existir. É morrer. Então o que é que Deus faz? Vamos dar um pulo para fora de Deus. Não é possível. Então Deus dá um passo para trás. Nós damos um salto para fora de Deus e Deus dá um passo para trás e caímos dentro dele. E à medida em que tentamos pular para fora dele, ele vai dando passos para trás e nós continuamos caindo dentro dele. Porque fora dele não há nada. e é esse ato de Deus em dar passos para trás em esvaziar-se em sacrificar-se é esse ato de Deus que a cruz de Cristo revela. Um Deus que em vez de condenar a morte àqueles que rompem com ele que é a fonte da vida ele Deus escolhe morrer. Entre matar e morrer Deus escolhe morrer. É isso que a cruz do Calvário está dizendo para nós. É por isso que a cruz é conhecida desde antes da fundação do mundo. Por quê? Porque para nos criar a sua imagem e semelhança dando-nos a possibilidade de dizer não a ele o Criador Deus precisou por ser amor esvaziar-se. Precisou sacrificar-se para que pudéssemos vir a ser. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o ato em que Deus permite a nossa existência mesmo quando nós voltamos a nossa existência contra ele. Como é que Deus permite que continuemos a existir nós que quisemos saltar para fora dele? E de fato saltamos porque dissemos a ele que não queríamos mais relações com ele. Dissemos a ele que queríamos ser donos do nosso próprio nariz. Reivindicamos a nossa autonomia e passamos a acreditar que tola ilusão ou que diabólica e maldita ilusão que poderíamos existir por nós mesmos sem recebermos a vida de Deus nós nos voltamos contra ele e deveríamos deixar de existir mas Deus nos mantém com vida Deus nos mantém vivos Deus nos mantém na existência mesmo quando voltamos a nossa existência contra ele isso é a graça de Deus e esta graça é revelada na cruz do calvário justiça com amor por que justiça? ora porque Deus criou um universo consequente a nossa ação de voltarmos contra ele a fonte da vida o nosso ato de prepotência de voltarmos contra ele a fonte da vida não pode passar impune impune não quer dizer que Deus tem que nos castigar como se Deus fosse um melindroso que nós não fizemos a vontade dele agora ele vai colocar a gente de castiguinho no canto não é isso o que quero dizer é que quando nós abrimos mão da fonte da vida as consequências desse ato precisam prevalecer Deus não pode varrer essa afronta para debaixo do tapete o universo inconsequente é inabitável e um Deus que varre para debaixo do tapete a injustiça é um Deus injusto conivente com a injustiça mas por que com amor porque Deus é amor e isso é uma grande revelação do evangelho Deus tem caráter e o caráter dele é definido pelo amor tive uma extraordinária conversa com um homem que diz assim o problema do sofrimento humano é um problema para vocês que são cristãos porque vocês inventaram esse negócio de que Deus é amor o Deus que eu creio é Deus ele faz o que ele quiser se ele quiser me esmagar se ele quiser acabar com a minha vida e se ele quiser varrer para debaixo do tapete a injustiça ele faz também porque ele é Deus ele pode fazer o que ele quiser eu disse é verdade nós cristãos cremos diferente nós não cremos num Deus sem caráter nós não cremos num Deus amoral nós não cremos num Deus que age ao seu bel prazer porque um Deus assim é insuportável um Deus assim não é digno de confiança nós cremos que Deus é amor e Deus faz aquilo que o amor faz e Deus pode tudo quanto o amor pode porque Deus é amor então ele vai punir vai dar plena consequência ao pecado humano porque é justo mas vai fazê-lo com amor e como o faz impondo a consequência do pecado a saber a morte o salário do pecado é a morte a alma que pecar esta morrerá o profeta Ezequiel não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia que dela comer-te certamente morrerás como faz um Deus para satisfazer a justiça que é própria do seu caráter santo num ato de amor pela sua criação e todas as suas criaturas criadas a sua imagem e semelhança impondo as consequências do pecado não contra a sua criação e não contra aqueles que foram criados a sua imagem e semelhança mas impondo a consequência do pecado contra si mesmo eu crio a minha criação e a minha criatura se voltam contra mim nesse ato de voltarem-se contra mim deveria eu esmagá-los ou expô-los a simples consequência de se voltarem contra mim isto é deixar que morram mas o que Deus faz entre permitir a nossa morte e nos abandonar a nossa má sorte Deus volta a sua justiça contra si mesmo e ele dá passos para trás se sacrifica e morre e é isso que está explícito na cruz do calvário um Deus que morre e morre por amor e morre porque é amor por isso é que ao longo dos tempos a legenda da cruz do calvário tem se mantido a mesma aquela cruz era sua e minha mas Cristo ocupou a cruz no seu lugar e no meu a morte de Jesus Cristo nos substituiu Cristo morreu por causa do nosso pecado levou sobre si a consequência do nosso pecado a saber a morte é isso e é disso que a Bíblia fala Levíticos capítulo 17 versículo 11 a vida da carne está no sangue e eu dei o sangue a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar é o sangue que faz propiciação pela vida o universo está criado assim o universo está criado na lógica da morte porque a vida se sustenta às custas de outra vida a vida está no sangue e é o sangue que faz oferta pela vida romanos capítulo 3 versos 25 Deus ofereceu a Jesus Cristo como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue demonstrando a sua justiça em sua tolerância Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Deus ofereceu Jesus Cristo como sacrifício em substituição pelo nosso pecado Efésios capítulo 5 versículo 2 Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus 1 Pedro 3 18 Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas o justo pelos injustos para conduzir nos a Deus Hebreus capítulo 9 versículo 22 sem derramamento de sangue não há remissão de pecado não há perdão Hebreus capítulo 10 Hebreus capítulo 10 faz referência aos sacrifícios do antigo testamento quando os sacerdotes sacrificavam os animais a Deus anualmente todo ano sacrifício repetido e então vem o autor de Hebreus no capítulo 10 e diz aqueles sacrifícios de animais não tinham poder e eficácia por isso Cristo veio para cumprir a vontade de Deus e oferecer-se a si mesmo como sacrifício único de uma vez por todas e que cobre toda a eternidade por isso é que João Batista olha para Jesus e diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que cordeiro é esse? é uma alusão explícita a festa da Páscoa judaica quando o povo de Israel está escravizado no Egito é retirado de lá e na saída do Egito o anjo da morte passa sobre o Egito e são livres da morte todos aqueles que têm os umbrais de suas portas e janelas aspergidos cobertos pelo sangue de um cordeiro imaculado depois deste evento da primeira Páscoa no Egito com Moisés durante mais de dois mil anos Israel celebra anualmente a Páscoa até que entra Jesus na Palestina e João Batista diz eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e todo mundo absolutamente entende por isso é que Paulo Apóstolo escreve aos Coríntios na primeira carta capítulo 5 dizendo livrem-se do fermento velho numa alusão ao pecado porque o nosso cordeiro da Páscoa já foi sacrificado celebra e portanto a Páscoa em memória ao cordeiro com o pão sem fermento que é esse que nós usamos o nosso cordeiro da Páscoa já foi sacrificado por isso aqui nos céus quando Jesus é visto e contemplado canta-se para ele digno é o cordeiro que foi morto e com o seu sangue comprou homens de toda raça tribo língua povo e nação Jesus é o cordeiro que com o seu sangue nos comprou e o sangue de Cristo nos lavou Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar e esta era a consciência do próprio Cristo o filho do homem não veio para servir não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos esse é o entendimento da cruz do calvário o salário do pecado é a morte então que haja morte isso é justiça mas que não morra o pecador isso é amor e o nosso Deus nos ensina que justiça se faz com amor há muito que se pode aprofundar e refletir sobre as consequências e implicações dessa compreensão da cruz do calvário mas hoje eu quero sublinhar apenas uma esta maneira como Deus nos ensina a fazer a justiça no mundo a saber fazendo-a com amor o que isso significa? significa que no mundo onde o mal existe onde o mal é possível onde o mal está em ação para promovermos a justiça do jeito de Deus alguém precisa assumir o dano o ônus alguém precisa se sacrificar é o que Deus nos ensina com o seu ato de amor ele interrompe o ciclo da maldade a prática da maldade o desenrolar da maldade ele não paga o mal com o mal o que seria justo o que seria justo mas não seria amor ele paga o mal com o bem porque sacrifica-se sofre o dano morre no nosso lugar morre por nossa causa morre em nosso favor fica com prejuízo para que nós tenhamos vida é assim que Deus faz e é assim que devemos fazer aprendi essas coisas com meu amigo Ariovaldo Ramos que está sentado aqui estávamos lá em Natal falando a um grupo de pastores depois abrimos para perguntas e alguém disse assim por que Deus não acaba logo com o mal e eu falei essa é fácil Ari vai você e o Ari foi e disse o seguinte Deus não acaba com o mal porque o mal não existe aí eu cocei o queixo olhei para os pastores com um cara de que é óbvio vocês é claro vocês entenderam Ari explique melhor pra eles acho que eles não entenderam e o Ari explicou dizendo o seguinte o mal como entidade não existe o que existe é um ser que pode agir de maneira malvada o que existe é um malvado o que existe é o que pratica o mal o mal não existe pra Deus vir aqui pegar o mal e jogar fora quem existe? você existe eu existo e eu posso praticar o mal e ao praticar o mal Deus poderia olhar pra mim e dizer assim ah, você praticou o mal merece ser castigado ou Deus pode olhar pra mim e dizer você pratica o mal você pode ser redimido você pode ser liberto você pode ser alcançado pelo meu amor constrangido pelo meu amor você pode abandonar o mal você pode dizer não para o mal porque eu vou buscar você na sua maldade eu vou libertar você da sua maldade eu vou arrancar a maldade de dentro de você mas você vai se tornar justo porque eu vou fazer de você justo é isso que o evangelho diz pra nós e se Deus nos trata assim é assim que devemos tratar os outros nós bem podemos fazer justiça naquela base do olho por olho dente por dente lembram-se? isto é você levou um tapa na cara bate de volta usa aquele versículo que o irmão lá do norte usou era um valente que batia em todo mundo e falou que virou crente e chegou um sujeito e falou quero ver se você vai mostrar que é crente mesmo e deu-lhe um tapa na cara ele pegou a peixeira e você não era crente? disseram os outros do bar ele falou é, mas a bíblia diz batei e abrir-se-vos-á você pode você pode levar um tapa na cara e mandar de volta outro tapa você pode ser ferido com palavras e ferir de volta com as suas palavras você pode ser xingado e xingar de volta pode é justo mas não é amor é justo mas não interrompe o ciclo de maldade e de violência se você quiser fazer justiça do jeito que Jesus nos ensinou levou um tapa vire a outra face foi agredido em palavras lembre-se o que diz a bíblia sagrada a palavra dura áspera suscita a ira a palavra branda desvia o furor você pode pagar o mal com o mal mas não foi assim que Deus nos ensinou pague o mal com o bem sofra o dano alguém tem que parar esse ciclo de violência e maldade e alguém tem que sofrer e se sacrificar para que esse ciclo seja interrompido eu lembro na escola que a gente tinha aquela brincadeira infeliz e sem graça de dar um tapa na cabeça do sujeito da frente e dizer assim passa pra frente não quero volta e todo mundo tapa pra frente passa pra frente não quero volta alguém tinha que ficar com o tapa e não passar o tapa pra frente assumir o dano assumir o prejuízo não descontar e acabar com a brincadeira sem graça uma brincadeira que se a gente deixar acontecer ela vai se multiplicando se multiplicando e daqui a pouco não é mais uma brincadeira sem graça é um processo de destruição coletiva quem não cala dentro de casa alimenta a violência a agressão alguém tem que calar alguém tem que perdoar é claro num dia como hoje quando acabamos de ouvir essa grotesca estatística de que há quatro minutos uma mulher sofre violência no Brasil e uma violência em casa violência doméstica eu não estou aqui dizendo e jamais diria isso fica aí apanhando minha senhora assuma o dono não estou dizendo isso eu estou dizendo não permita que o malvado transforme você em uma malvada interrompa o ciclo de agressão aliás o diz que denúncia é 180 180 diz que denúncia interrompa o ciclo de agressão mas não agrida não revide não deixe o seu coração ser cheio do mal não respire ódio vingança o mal terá triunfado na sua vida fazendo o pior que o mal pode fazer contra você que não é fazer mal contra você é transformar você num malvado e numa malvada o mal pode contra mim num limite e o limite que eu dou ao mal é você até pode me alcançar e chegar em mim mas você nunca vai me transformar em malvado porque eu sou seguidor de Jesus de Nazaré eu aprendi que justiça se faz com amor o nosso respirar é um respirar redentor é olhar para o malvado com compaixão com amor e graça é essa capacidade de dar passos para trás de se sacrificar para que aquele que faz o mal contra nós não seja destruído para que o ciclo de destruição e não poucas vezes de autodestruição daqueles que estão diante de nós não poucas vezes dentro de nossa própria casa para que esse ciclo de maldades e de destruição ele seja interrompido e que aquele que pratica a maldade seja redimido seja resgatado seja tocado pela graça de Deus pelo amor de Deus e como é que ele vai ser alcançado pelo amor de Deus se eu não abraçar se eu não acolher se eu não perdoar se eu não amar é no meu abraço que Deus abraça é na minha palavra doce que Deus abençoa é no meu perdão que o perdão de Deus se materializa ao outro foi assim que Jesus nos ensinou Jesus não foi um mártir Jesus foi Deus na pessoa de seu filho assumindo a plena consequência do nosso pecado a saber a morte por amor a nós em o nosso lugar mas como a bíblia sagrada diz que o salário do pecado é a morte Jesus não tinha pecado logo era impossível que a morte o pudesse reter por isso Deus o ressuscitou ao terceiro dia e a palavra final em todo o universo não é morte é vida é vida e somos convidados hoje à noite a ter não apenas fé em Jesus mas também a ter a fé de Jesus e qual é a fé de Jesus é a confiança de que o bem triunfa sobre o mal de que o amor triunfa sobre a justiça porque o Senhor nosso Deus é amor você está sofrendo por amar está sofrendo de amor está engolindo porque ama está sendo sacrificial pra você amar está sendo doloroso pra você amar está custando caro pra você não retribuir com o mal o mal que lhe é feito bem-vindo àqueles que cultivam o mesmo coração de Deus Deus é assim o nosso Deus sofre porque ama e nos ensina a amar mas nós cremos e nós sabemos que o amor há de triunfar porque Deus é amor que Deus nos abençoe amém Deus amém amém amém